Como descrever um momento como este? Famílias e igrejas buscando a presença de Deus e cultivando uma comunhão singular no corpo de Cristo. Nada é mais importante do que investirmos em nossas famílias e igrejas. Diante de tantas forças que se opõem ao propósito de Deus, precisamos assumir e afirmar o nosso compromisso na luta por uma família bíblica, onde a vontade de Deus é experimentada em toda a sua plenitude. Mais do que nunca, precisamos fortalecer nossas igrejas, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, discipulando com o verdadeiro evangelho pregado e vivido no poder do Espírito Santo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.